Olá pessoal, estamos aqui novamente direto de Canoa Quebrada e para mostrar para vocês um pouquinho sobre a nossa hospedagem. Para quem não conferiu, a gente liberou um vídeo recentemente de uma outra hotel pousada aqui em Canoa Quebrada. Se você não viu o vídeo, vê aqui no canal. E essa é uma outra opção que a gente achou e também já nos apaixonamos pelo local. Aconteceu bem gostoso para curtir com a família. Estou aqui na varandinha do nosso apé. Olha essa vista. E eu vou mostrar aqui no canal para vocês sobre o lugar, sobre como funciona, tudo que a gente sempre mostra. Se você chegou aqui agora, já deixa aquele like, deixa esse like mesmo. Não esquece de deixar porque ajuda muito a gente o like de vocês e também não deixa de se inscrever aqui no canal porque a gente vê que muitos de vocês assistem os vídeos, mas não é inscrito. Então, se inscreve. É de graça isso. Se inscreve porque você vai estar ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para ajudar vocês viajarem muito mais com a família de vocês. Então, essa pousada, uma pousada chamada Pousada Castelinho, é um ambiente muito gostoso para curtir com a família. Tem piscina, tem o quarto. Vou já mostrar como é que está, como é o quarto. Nosso quarto é o quarto família. Então, é um quarto grande. Bem legal para vir com a família porque é uma cama de casal e duas de solteiro. teve cama até para a nossa neta, que é a bonequinha da Bebella. Vocês vão ver, ela está até dormindo na cama. E é isso. Vem com a gente que eu vou mostrar todo o hotel para vocês. Essa pousada, ela possui um ambiente bem aconchegante para a família. As famílias costumam gostar bastante. A piscina é ampla e tem uma parte rasa e uma parte bem funda mesmo, que nem eu dei pé. Então, Bebella ficava bastante com uma boia quando queria ir para o fundo. Apesar de saber nadar, ela gosta de relaxar, como ela fala na piscina. E essa área aí tem o café da manhã, já servido o café da manhã. Então, está aí a piscina, piscina bem ampla. O café da manhã bem delícia também. Vocês vão ver que tem uma variedade. Aí é onde é pedido, você pode pedir ovo para fazer ali na hora. Eles fazem o ovinho pronto na hora, do jeito que você quer. Tem frutas, sucos, água, iogurte. Tinha dias que tinha iogurte. No outro dia não tinha, mas tem uma variedade. Mesmo assim, grande, tem pães, pizza, pão de queijo. O pão de queijo, por sinal, é uma delícia. Sempre tinha bolo, opções de bolo. Tapioca, todo dia tinha também. A salsicha do cachorro quente. Esse dia que eu filmei tinha ovo. No dia anterior tinha cuscuz com ovo, por sinal também. E esse foi o nosso café da manhã na pousada. A pousada também oferecia opções de bebidas, sucos, da fruta mesmo. A gente até tomou um suco de melancia, quando tinha serviço de barco. E também tinha serviço de petiscos. Está aí como vocês podem ver o cardápio do dia. Uma opção muito boa. A gente pediu suco de melancia. O suco foi feito da fruta, na hora. Bem gostoso também. E aí E aí Música Esse era o nosso quarto da pousada, o quarto família O quarto era bem amplo, possuía duas, uma cama de casal e duas de solteiro Como vocês podem ver, a Júlia já estava deitada na cama dela O banheiro possuía chuveiro elétrico E o quarto bem aconchegante, super aprovado, adoramos também Música Aparece aí A piscina também funcionava no período da noite, como vocês podem ver A gente ficou mais ou menos até nove da noite, porque ela curtiu bastante Esse clima, as luzesinhas, um ambiente bem aconchegante Ai que lindo Super adoramos Então famílias viajantes, esse foi só o nosso vídeo de hoje Onde a gente mostrou aqui a estrutura da pousada, onde a gente ficou Está super aprovado, a gente amou, o ambiente delícia E se você quiser aí saber como viajar mais pagando menos Essa aí com certeza é um dos desejos, dos maiores desejos de nós brasileiros E de todas as famílias do mundo Nós temos o nosso curso gerador de milhas aéreas lucrativas Nele você vai aprender ali a comprar, fazer compras do seu dia a dia E conseguir acumular milhas aéreas, multiplicar essas milhas E trocar por passagens aéreas E a gente sabe que passagens aéreas pode ser um grande gasto da sua viagem E a partir de hoje isso não vai mais acontecer Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal E eu vou deixar o link do nosso curso aqui embaixo Compartilha com os amigos Para vocês saberem mais E também, além disso, esqueci de falar que a gente tem um grupo VIP no WhatsApp E esse grupo aí, quem faz parte do curso tem direito a entrar no nosso grupo Onde a gente vai receber todas as oportunidades e promoções diárias do mercado de milhas Para que você não perca nada e não deixe passar as oportunidades Então vou deixar o link aqui embaixo, confere o link Até a próxima, um grande beijo Tchau!